Ao conhecer a pessoa para Deus, aí eu venho a alguém como que eu venho, senhor? Em nome de Jesus, o que é essa de você vencer a Deus? Você vê aqui porque você deve ter de Deus. Então você vê que sim, da década, se ele ainda tem de a gente. E isso é o resto de verdade. O que a gente vai trazer de Deus, é o que eu quero muito de Deus. É bom ter pessoas chorando e não, 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 não. Não, 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 não. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você na direção dos períodos. Está comigo, está preocupado, seja sincero, venha para a frente, porque eu quero orar por você. Estou com medo do Pedro, eu estou com medo. Estou com medo do resultado do médico. Estou com medo da minha saúde. Estou com medo, estou com medo. Não vou cuidar do meu filho, vou porcar o meu filho. Estou com medo, estou preocupado do meu filho. Seja sincero, seja sincero. Há muitas pessoas que estão descendo da academia e me ajudando. Há muitos de nós que estão vendo aí. E é os que te ajudaram. quem está prestando de ajuda? Quem veio pedir ajuda? Da Deus. Pelo seu casamento, pelo seu amigo, da sua comunidade, dessa academia, do seu autoridade, vem a receber o meu filho. Nós ouvimos vários testemunhos e muitos irmãos que vieram aqui na frente com vocês, que me pedem em passar. E esse tempo da vida, o nosso senhor, que eu quero orar por você. O Espírito Santo, o Espírito Santo, ele tem certeza que passou. E isso, pode, pode, e hoje a gente, eu quero ver. Olha, você está preocupado com os filhos? Você está preocupado com a família? Qual a tua preocupação? Qual a tua pessoa? Vem colocar no meu dedo Estou preocupado Mas estou preocupado Eu tenho esse concurso E estou tentando falar Deus quer te dar uma decisão de paz Venha por favor Venha por favor Venha por favor Você que está vendo aqui parece que teu sonho Está afundando As coisas não estão indo bem Para você escuta irmão Escuta por favor O Espírito Santo está aqui Parece que as coisas estão falindo Parece que as coisas vão falir Parece que teu negócio não vai prosperar Parece que tua vida não vai prosperar Meu irmão sai do teu ano que vem correndo aqui Porque Deus quer virar a história Deus quer mudar a situação Deus quer levantar Exaltar você A coisa não está boa Deus quer mudar essa situação Tem mais pessoas que estão Mas não tem que ser tempo Essa questão Se você quiser vir Vem Se colocamos um velho Pai Não pedi a Jesus Cristo E eu chamo Que eu não coloco Para todas as necessidades Por ter visto E os assuntos de Deus Nossa caminhada A tua igreja É tão terrível Eu quero ser sincero O Senhor que o melhor é que eu tenho medo Eu fico com medo Todos os dias que eu saio da minha casa Eu saio preocupado Eu fico com medo O Senhor como meu filho sai O medo realmente tem me atingido Eu vim aqui nesta noite Pai Neste momento de eu nascer Eu vim pedir socorro O Senhor Amado 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 Senhor Eu sei que muitos Teus servos O pai Como o pastor O Ronaldo O pai Ele também está aqui Para te pedir ajuda Senhor Eu sei que os meus irmãos O pai Estão pedindo ajuda O Senhor Eu sei O pai Como também O nosso pastor O pai Na frente Desse trabalho O Senhor Estou grande Talvez esteja Tudo dentro A sua família Com tudo Enfim O pai Mas ele pede ajuda Ao favor da igreja Senhor Ele pede socorro O pai Eu vou rolar a igreja Vanta lá no olho Ele é meu pai Estão aqui Os teus filhos O pai Alguns com as lágrimas Descendo Em seu rosto O Deus E eles vieram aqui Com humildade Para te pedir socorro Ela estava cantando A mandada Ela sumia E esse socorro O Deus É do fundo da alma É o gemido Que está saindo Dentro deles O pai E eu vim Que nesta noite Senhor A tua mão Está sendo estendida Para a tua igreja Senhor Porque os teus filhos Estão fazendo Tudo na tua alenança Senhor Mas a tua mão Estaria acontecendo Pai Em nome de Jesus Cristo Acaba o vento Acaba a defestade E traga a bondança Para a igreja Ameçou Os teus servos Senhor Olha Deus Essa multidão Senhor Olha essas lágrimas Desceram Senhor Pai Eu oro também Por essas vidas Que entregam-se Diante de ti Exemplo Vossa Senhor Perdoe os teus pecados Descreve Tua multidão Coloca o desejo Grande em seu coração E esta vida Em tua casa E te servindo Após o nome de Jesus Se você for dar um abraço Perdoe os teus pecados Que entregam-se E o rei do vivo Vai cedo Nas horas incertas Ele enxuga teu pranto Quando você chora Ele está sempre presente Quando está sozinho Ele é a vida verdade É o caminho